Serei leal ao meu amigo Não vou mudar nenhum obstáculo nessa prova Vou ajudar o meu companheiro a completar esse percurso Vou terminar sujo de lama Mais de alma limpa Jamais esquecerei essa experiência Jamais esquecerei essa experiência Porque eu sou bravos Porque eu sou bravos 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 5 5 6 5 7 7 8 8 7 9 É um cigarro, hein? É um cigarro, hein? Oh, ele está ficando bem, gente! Ele está ficando bem! É um cigarro! É um cigarro! É um cigarro! Vamos! Vamos! É um cigarro! 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 Olha o estabilizadorzinho ali, ó! É um cigarro! É um cigarro! Ahahahah! O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?